10, 7, 8, 9 É só confirmar Tiago Itapuã Assim eu vou votar 10, 7, 8, 9 A gente aprendeu muito A gente construiu muito Através de 20 anos Nosso legado aí da nossa família Através do esporte aqui na cidade Do meu avô de 1962 Quando fundou o Boa Esperança Ao meu título, ao Jim Dando sequência ao trabalho Tivemos personalidades importantes também na história do clube Como o Palinha que nos deixou ano passado O Piazza que contribuiu muito Até ano passado a gente desenvolver esse trabalho Então o mais importante O Tiago é um cara que tem a sua formação cardíaca É apaixonado pelo esporte Hoje é apaixonado pela saúde mental Tem trabalho aqui desenvolvido Dentro do clube Através da saúde mental dentro do município Agora nós abraçamos a questão da terceira idade aí Então, pessoal Eu quero agradecer ao Diniz também Por essa oportunidade Da gente estar abraçando o clube da Vera aí Que pra mim foi algo sensacional, né? Eu sabia do calor humano dessa turma Da carência também dessa turma dentro do município Por falta de política pública Por falta de política pública no esporte Então tudo isso acontecendo nos fez refletir e tomar decisão ano passado Até com muita dificuldade que nós passamos em questão empresarial A gente acabou tomando a decisão Temos que lutar Temos que ir à luta E estamos aqui com o Tiago 10, 7, 8, 9 Agradecer também ao Diniz Dizer que é um privilégio para o cidadão de Benité Ter o Diniz como candidato aqui Isso é uma verdade O legado, a história do Diniz, a trajetória E o Diniz hoje nos representando Nos dando a oportunidade de ser candidato em Benité Nós e beniterenses nos sentimos muito orgulhosos Por isso e muito honrados Então, Diniz, quero falar com você aqui Você tem todo o meu apoio Eu creio que é o apoio de todo o nosso grupo De toda a nossa estrutura De toda a nossa família Para que você conduza um grande mandato E pode contar comigo como um grande parceiro seu lá E vou falando uma vez É Tiago, 10, 7, 8, 9 Obrigado a todos pela oportunidade Não vou render É só agradecer Vou cometer injustiça se eu falar um nome ou outro A todo mundo Porque quase todos aqui nós estamos na casa Nos recebeu em casa Ou nos recebeu no seu comércio E nos abraçou E nos incentivou a estar tomando essa decisão Então essa decisão não é só do Tiago É de cada um que me incentivou a tomá-la E nós vamos juntos Porque é como um time de futebol Não tem nada ganho, gente Estou vendo aqui, tem muita gente Tem muita roupa-oupa Mas a gente tem uma barbinha de boi Eu já vi muito time melhor Perder para time pior Futebol E na política não é diferente Se a gente ficar com o oba-oba Achando que já ganhou Nós vamos perder Então vamos lutar Cada um Eu costumo fazer uma multiplicação Aí pode ficar uma multiplicação mais redonda Eu e mais 10 Eu e mais 10 Fica mais fácil Porque se você lutar com mais 10 Aí pode ter certeza que o Tiago vai estar nos representando E da mesma forma Quando você for tomar um café Quando você for abastecer o posto de gasolina É o 10 para o prefeito E o 10 E o 10 789 Para o vereador Vamos juntos Vamos para a vitória 10 789 É só confirmar Tiago e Itapuã Assim eu vou votar 10 789 10 789 10 789 10 789 10 789 789 789 10 789 10